Fala galera do canal Vamos Lá! Beleza? Estamos hoje aqui com mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre coincidências que nos levam a crer que o Brasil vai ser campeão nessa Copa do Mundo. Pra quem já conhece meu canal, sabe que eu já postei um vídeo assim aqui pra vocês. E eu tive muitas curtidas e muitos comentários. E nessa parte 2 eu vou trazer só coincidências que vocês inscritos mandaram pra mim. Ficou curioso? Então, vamos lá! Bora! Bem galera, nós vamos começar com uma bem interessante que o Juninho Amparo mandou. Em 1986, quando a Argentina foi campeã, Maradona tinha 26 anos. Em 1998, quando a França foi campeã, Zinedine Zedane tinha 26 anos. Em 2002, quando o Brasil foi campeão, Ronaldo tinha 26 anos. E agora, Neymar tem 26 anos. E aí? Uma boa coincidência essa, hein? Outra coincidência quem mandou foi o Diogenes de Maria Alencar. Passou no Jornal Nacional que todos os países que começam com a letra C, o Brasil ganha. E olha só, ganhou da Costa Rica. Então vamos torcer pra ter vários países com a letra C nas próximas fases. Tiago de Carvalho mandou. Tem várias outras. Ronaldo em 2002 tinha 26 e Neymar tem 26. Brasil não ganhou as Copas da Confederação em 2001 e agora em 2013 nem foi. Ainda bem. Os dois se lesionaram antes da Copa. Os dois fizeram um corte de cabelo horrível. Concordo contigo, hein? Na época, Ronaldo queria ir pro Real. E agora tem boato de que o Neymar vai pro Real. Em 98 passou vergonha. Em 2002 foi campeão. Em 2014 passou vergonha. E agora em 2018 vai ser campeão. Espero. Também espero. João comentou. Faltou o volante contestado Fred de 2018 e 2002 Cleberson. E um cara de confiança que fica de fora. Emerson em 2002 e Daniel Alves em 2018. O João tem razão. Tanto Emerson quanto Daniel Alves eram caras de confiança que acabaram ficando fora da Copa do Mundo por causa de lesão. E também em 2002 e agora em 2018 tiveram gente contestada pela torcida. Como o Cleberson e o Fred. Essa é bem interessante. Blue Mendes mandou. Antes do Tetra, nosso presidente foi deposto. Então, se for levar em consideração, agora antes de 2018, quem foi deposto foi a Dilma. Fabiano Martins mandou. A principal superstição é que o Brasil nunca ganha quando sai favorito. E ele citou aqui. 58, quando ele não era favorito. E ganhou. 62, quando o time era considerado infelicido. E também ganhou. Em 70, em 94 e em 2002. E que nenhum desses campeonatos o Brasil era indicado a ser o campeão. Gangstar Vegas comentou também. Outra coincidência é que quando o Brasil ganha a Copa das Confederações, não ganha a Copa do Mundo. Alguém comenta aí se estou errado? Está certo. Léo Rezende colocou até um esqueminha. Alemanha em 54, Brasil em 58. Alemanha em 90, Brasil em 94. Alemanha em 2014, Brasil espera que em 2018. Ainda tem mais. Itália em 82, Argentina em 86, Alemanha em 90 e Brasil em 94. E o mesmo esquema se repete depois. Itália em 2006, Espanha em 2010, Alemanha em 2014 e o Brasil agora talvez em 2018. A Argentina em 86 e a Espanha em 2010 é porque tem uma superstição que toda vez que a Itália ganha, no próximo Mundial, quem ganha é algum país com a língua espanhola. E Reginaldo, professor de matemática, completa. Não sei se o Brasil será campeão, mas creio que o campeão será patrocinado pela Nike, já que as duas últimas Copas foram vencidas pela Adidas. Levando em conta que o contrato da Nike está para acabar com o Brasil, pode ser que o Brasil ganhe, pois venderiam muitas camisas. Então estamos na torcida. Então galera, foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E como já é de costume, se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Se você quiser assistir a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar um card aqui e vou deixar também o link nas descrições. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Tchau!